Fala pra quem está ao seu lado assim, ó, o teu Deus está mais vivo do que nunca, meu irmão. Você é um diamante. Diga aleluia. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Você tem que acreditar, pode ser difícil, mas vai valer a pena conquistar o que o seu coração Almeja alcançar como visão de águia pra chegar em seu objetivo O seu sonho é o seu motivo, mesmo que pareça tão distante O tempo tente te desanimar, você é um diamante, nunca desista Você nasceu pra ser, você tem que acreditar Pode ser difícil, mas vai valer a pena Conquistar o que o seu coração almeja alcançar Como visão de águia pra chegar em seu objetivo O seu sonho é o seu motivo, mesmo que pareça tão distante O tempo tente te desanimar, você é um diamante, nunca desista Você nasceu pra ser o vencedor, conquistador Preparado pra lutar sem desistir Você vai conseguir O vencedor tem seu valor, sempre Sempre está seguro, seja onde for O céu é o limite O céu é o limite Pra quem é o vencedor, conquistador Preparado pra lutar sem desistir Você vai conseguir O vencedor tem seu valor, sempre Sempre está seguro, seja onde for O céu é o limite Pra quem é o vencedor Aleluia Obrigado Jesus Pela vitória conquistada na cruz do Calvário Receba da força de Deus na vida do Senhor sobre ti, meu irmão Aleluia Nosso coração é o teu altar, Jesus Que nossos olhos sejam os teus olhos, Pai Os olhos da palavra Quero ouvir sua voz, cante Você tem que acreditar Mas isso vai valer a pena Conquistar o que o seu coração Almeja alcançar Com a visão de águia pra chegar Em seu objetivo Em nome de Jesus, receba O seu sonho é o seu motivo Mesmo que pareça tão distante O tempo tente te desanimar Você é o diamante Nunca desista Com o refrão Você nasceu pra ser O vencedor Conquistador Preparado pra lutar sem desistir Fique firme, irmão Você vai conseguir O vencedor O vencedor tem seu valor Sempre Sempre está seguro Seja onde for O céu é o limite Pra quem é o limite O céu é o limite Pra quem é o limite Pra quem é o limite O vencedor O vencedor Olha a aplaudida Diga pra quem é o limite Jesus Sei que o vencedor Sei que o tempo da promessa Vai chegar Minha esperança Minha esperança Está em Deus Há um bom futuro Aleluia Aleluia Mesmo que o vencedor Mesmo que até Pareça impossível Sei que o tempo da promessa Vai chegar Eu espero em ti Diga a glória Diga a glória a Deus Vamos aplaudir bem forte O nosso Salvador Amém 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 Amém